Olá pessoal, nós vamos fazer hoje uma visita ao Museu Histórico Nacional O Museu Histórico Nacional fica no centro da cidade do Rio de Janeiro Posso dizer que ele fica na Praça 15, no final da Praça 15 Seguindo por essa pista aqui, nós vamos chegar no aterro do Flamengo Flamengo, Botafogo, Copacabana e por aí vai Então vamos nessa aqui, o museu é lindo demais, tem muita história aí dentro E vale muito a pena você vir visitá-lo quando estiver no Rio de Janeiro E outra particularidade interessante, você não paga nada pra entrar Vamos nessa Olha aqui na parte das carruagens Vale muito a pena a visita aqui, é de graça, não paga a entrada E você vai entrar na história do Brasil E aqui a gente tem um belo pedaço da nossa história, né Olha que coisa linda, minha gente Olha só que maravilha Olha só que maravilha Olha só E aí Olha só Olha que coisa linda essa daqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda essa daqui. 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 Olha que coisa linda. 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 Obrigado. 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 Aqui termina a visita ao museu, é claro que eu não visitei ele todo, porque ficou um vídeo bastante extenso, mas deu pra vocês terem uma ideia do que é esse museu aqui. Vale muito a pena vocês estando no Rio Virem visitar Virem conhecer E se aprofundar na nossa história Valeu pessoal Obrigado E se você gostou Se inscreva no meu canal, acione o sino Compartilhe E se você tiver alguma rua Ou alguma coisa de interesse do Rio de Janeiro Escreva nos comentários Que na medida do possível Eu vou fazer o vídeo e postar aqui pra vocês Valeu Um abraço